Um dos suspeitos detidos confessou a morte do jornalista Dom Philips e do ativista Bruno Pereira, desaparecidos na Amazónia. ONU preocupada com a situação dos civis em Severodonetsk apela à pausa nos bombardeamentos para a evacuação. NATO promete continuar a ajudar a Ucrânia, mas Kiev queixa-se que só chegou ao terreno cerca de 10% do solicitado. A Polícia Federal brasileira anunciou que o primeiro suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista britânico e do ativista brasileiro confessou a morte de Dom Philips e Bruno Pereira. O diretor executivo da Polícia Federal, Eduardo Alexandre Fontes, disse em conferência de imprensa. O primeiro preso, nesse caso conhecido e por pelado, o senhor Amarildo, ele voluntariamente no final da noite resolveu confessar a prática criminal. Ele marra com detalhes, bem realizado, e aponta o local onde havia enterrado os corpos. Dom Philips era colaborador do jornal The Guardian e tinha viajado com Bruno Pereira para o Val do Javari, perto das fronteiras do Brasil com o Peru e Colômbia, para recolher material para um livro em que o jornalista estava a trabalhar sob ameaças aos índios na região. Foram identificados como alegados autores do assassinato dos irmãos pescadores, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, e Orsenei da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. A ONU expressa sérias preocupações pela situação dos civis que permanecem encurralados em Severodonetsk. Calcula-se que centenas de pessoas estejam presas debaixo da fábrica de produtos químicos azote, com abastecimento reduzido de água, saneamento e eletricidade. A esperança numa pausa no bombardeamento para facilitar um corredor humanitário para a evacuação tarda em concretizar-se. Ambos os lados se culpam mutuamente. Os ucranianos ignoram a oferta unilateral dos russos, alegando que está ligada a um prazo para a rendição. Saviano Abreu, do Gabinete de Assuntos Humanitários da ONU, tuitou Ambas as partes em conflito têm obrigação ao brigo do direito humanitário internacional de proteger os civis, pelo que não é uma opção. Têm de assegurar às pessoas que querem deixar a cidade que o podem fazer em segurança. No discurso desta quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao presidente dos Estados Unidos por ter prometido mais mil milhões de dólares de ajuda de armamento à Ucrânia. Esta quinta-feira são esperados em Kiev o presidente francês Emmanuel Macron e os seus homólogos alemão e italiano para expressarem o apoio da Europa à Ucrânia. Entretanto, militares russos afirmaram ter utilizado mísseis de longo alcance para destruir um depósito na região ocidental de Lviv, onde foram armazenadas munições para armas fornecidas pela NATO. Esta quarta-feira chegaram à Ucrânia Ocidental a maioria dos residentes idosos e deficientes de uma pequena cidade na periferia da região de Donetsk. Foram obrigados a abandonar as casas devido aos combates cada vez mais intensos no Donbass. A NATO sublinhou a importância de apoiar a Ucrânia num momento crítico em que se trava a batalha decisiva na região de Donbass e prometeu continuar a fornecer armas pesadas e sistemas de artilharia de longo alcance às forças ucranianas. O apoio a Kiev foi unânime na reunião dos ministros da Defesa dos Países da Aliança em Bruxelas, num dia marcado pela promessa de mais mil milhões de dólares em armas dos Estados Unidos. O secretário da Defesa norte-americano Lloyd Austin esclareceu que seriam usados em munições MLRS, 18 abuses M777 e os veículos para os rebocar, 36 mil cartuchos para armas de calibre 155 e dois novos sistemas de defesa costeira. O apoio militar a Kiev leva Moscou a dizer que a NATO tem sangue de civis nas mãos, acusando as forças ucranianas de usar estas armas para intensificar os ataques na região de Donetsk e matar inocentes. Volodymyr Zelensky, no entanto, não se cansa de pedir apoio ao Ocidente e em mensagem ao Parlamento da Chequia, disse que a Ucrânia precisava de armas modernas e poderosas para se colocar em vantagem perante os russos, mas também de apoio financeiro, uma vez que a Rússia continuava a ter reservas e receitas significativas. O presidente ucraniano lembrou que desde o início da guerra, a Rússia já tinha amelhado 93 mil milhões de euros só com a venda de energia. Antes, o Ministério da Defesa da Ucrânia tinha-se queixado que só tinha recebido 10% das armas solicitadas ao Ocidente. O Comitê das Nações Unidas, que está a investigar os alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia, não quer para já falar com certezas quanto aos detalhes ou sobre uma futura acusação formal da Rússia. Nesta fase, não estamos em posição de tirar conclusões factuais ou de nos pronunciarmos sobre a determinação legal dos eventos. A informação recolhida em locais como Butcha, onde foram descobertas valas comuns, levou a Rússia a ser acusada de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em relação a Butcha, há provas que nos podem levar à conclusão que houve violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos. Não há aqui qualquer tipo de excitação. Apenas temos de ir passo a passo e recolher o máximo de informação que pudermos ao longo de um certo período. O objetivo da Comissão é transmitir um primeiro bloco de informações ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. O relatório final deve estar preparado até março do próximo ano. Para isso, vai continuar a recolher provas. Até agora, as autoridades ucranianas dizem ter identificado 15 mil alegados crimes de guerra e descoberto corpos de 12 mil civis em valas comuns. A Reserva Federal Norte-Americana anunciou a maior subida das taxas de juros desde 1994, um aumento de 0,75 pontos percentuais, passando agora à taxa de referência a situar-se entre 1,5% e 1,75%. A postura agressiva do Comitê que decide a política monetária nos Estados Unidos deve-se à publicação da taxa de inflação de 8,6% em maio, com perspectivas que continuam a subir. E quem anuncia o encerramento definitivo dos escritórios na Rússia e na Bielorrússia, o gigante sueco do mobiliário e decoração tem quatro fábricas em território russo. Em comunicado, a empresa declara que está também à procura de comprador para estas unidades industriais. O destino dos trabalhadores é incerto. Os sindicatos receberam apenas a garantia de que os salários vão ser pagos até o final do verão. Annelise Rousseau bateu um recorde com mais de 10 anos. A corredora francesa completou a GR20. A grande rota da Córsia ganha 35 horas e 50 minutos. O mítico percurso atravessa a ilha. São 170 quilómetros com um desnível de mais de 12 mil metros de altitude. A corrida faz-se sem pausas para dormir e neste ano sob um sol escaldante. Rousseau é a primeira mulher a terminar a GR20 em menos de 40 horas e tem o sexto melhor tempo de sempre. Arrancou esta quarta-feira em Paris a sexta edição do VivaTech, anunciada como a maior feira tecnológica da Europa, que marca o regresso do Sertama ao formato original depois de dois anos de pandemia. Cerca de 2 mil expositores, incluindo 1.800 startups, apresentam as suas inovações, mas estas inovações devem ter um propósito. Entre os tópicos deste ano estão a neutralidade de carbono, a mobilidade, o futuro do trabalho, a inclusão e, mais genericamente, o reforço do ecossistema tecnológico na Europa. Em 2021, o VivaTech decorreu em moldes híbridos, como os organizadores do evento o definem. Ainda assim, a angariação de fundos atinge um número de recordes. No ano passado, esse mercado representou mais de 100 mil milhões de euros. Aumentou mais de 10 vezes ao longo dos últimos 15 anos. É um setor que poderá ser hoje um motor de crescimento, que também poderá impulsionar o ecossistema e criar empregos. O VivaTech propõe-se ser um poderoso catalisador global para a transformação digital, para potenciar uma mudança positiva nas empresas e na sociedade, a tecnologia a pensar também no ambiente. Estamos a lidar com matérias muito inovadoras, por vezes com pouco de ruído e pode haver correções a fazer. Creio que, a longo prazo, precisamos de tecnologia. E convido todas as startups e empresas de tecnologia a colocarem-se esta questão. Como é que eu contribuo, por exemplo, para o objetivo ambiental? Menos é mais o novo lema do fabricante francês de automóveis Renault, que se prepara para o fim dos motores de combustão na União Europeia. O grupo convidou o músico Jean-Michel Jarre a repensar a identidade sonora dos seus automóveis elétricos. Durante muito tempo, especialmente em França e na Europa, separámos a tecnologia da ecologia. A tecnologia não é um problema para o ambiente, mas sim uma solução. Este ano prometem mostrar as mais recentes inovações do mundo tecnológico. Até ao próximo dia 18.